O dia de doações de sangue mobilizou os transportadores de vans de Pato Branco que tiraram o dia para comparecer no hemonúcleo. A campanha motivou doadores como o motorista aposentado Antônio Albino da Silva que veio fazer a sua parte e doar sangue. Daí eu entrei na luta também, porque esse é um serviço que muita gente precisa. Está sempre precisando, né? Sempre precisando. E o meu sangue é negativo, então é meio difícil também, né? É muito importante. É mais importante ainda. Então, estamos aí. A iniciativa do grupo de motoristas de vans em Pato Branco surgiu em conversas entre amigos e a informação de que os estoques estariam baixos. E recebi uma mensagem do pessoal dizendo que estava com uma deficiência de sangue no banco. E aí eu tomei como iniciativa de chamar o nosso grupo do transporte para a gente fazer uma ação. Então, a gente fez uma ação em conjunto com o transporte de Pato Branco. Então, a gente mobilizou todos os transportadores escolares para que a gente conseguisse estar fazendo, trazendo o pessoal para doar e para ajudar o próximo, tendo em vista que está tão baixo o estoque de sangue no Hemocentro. Neste momento, os estoques aqui do Hemo Núcleo de Pato Branco estão baixíssimos. Por isso, a campanha dos transportadores escolares de Pato Branco veio num momento importante. Aliás, sempre é importante a iniciativa de todos os segmentos da comunidade, porque a necessidade aqui do nosso Hemo Núcleo é permanente. São 365 dias por ano que nós precisamos da sua ajuda doador. A coleta é realizada diariamente pelo Hemo Núcleo de Pato Branco. Segundo a enfermeira Silvia Acosta, coordenadora da unidade, este trabalho em parceria com a comunidade é muito importante para manter os estoques de sangue dentro dos limites de segurança para qualquer emergência. Nós estamos sim precisando de todos os tipos sanguíneos nesse momento. Estamos em um momento de alta demanda, a saída, a necessidade está bem alta. Então, nós precisamos se preparar para atender toda a demanda. Relembrando, quem pode doar sangue? Pessoas entre 16 e 69 anos podem doar sangue, estando bem, bem alimentadas, bem hidratadas, sem sintomas gripais, não pode ser passado pela dengue nos últimos 30 dias. Os critérios de vacinas e medicamentos, todos esses critérios são avaliados de forma individual aqui na triagem para garantir a segurança de quem vai doar, mas também de quem vai receber o seu sangue.